Música Quando a gente convidou para fazer o pôster, ele optou por mandar um storyboard do filme novo, do Silence, e quem sempre faz o designer da mostra, o Epter William, o Abinho, e ele, eu acho que ficou muito bonito, mandamos para o Scorsese, ele deu opinião, mudou a cor de uma coisa ou outra, aprovou, foi muito participativo na história do pôster, mandamos a vinheta, e a vinheta é feita pelo Amir Admoni, com a trilha do André do Jan, já há muitos anos. Bom, e esse ano a gente queria diminuir a mostra, conseguimos diminuir um pouquinho, são 312 filmes de 63 países, a gente não diminuiu como queria, vamos aperfeiçoar ele. E teve um último filme, que não está no release aí com vocês, mas que eu tenho que falar, que é o último filme do Wolfgang Becker, o Wolfgang Becker fez Adeus Lenin, foi um grande sucesso, acho que foi um sucesso tão grande que ele ficou esse tempo todo sem fazer filme. Então, finalmente, ele fez, chama Eu e Kaminsky, e é com a Geraldine Chaplin, que vai estar em São Paulo também. E também estão fazendo uma homenagem ao Monicelli, que faria 100 anos este ano, que é, eu acho assim, tem um brinco assim, aí quer fazer uma comédia, devia trancar a pessoa e obrigar a ver Monicelli, porque, como nós temos feito muitas comédias, acho que é propício aquilo fazer. Eu uso um grande foco no cinema nórdico, que também é algo que a gente vem trabalhando há dois anos, é uma cinematografia que tem recebido vários prêmios este ano, o último foi no Festival de San Sebastian, o Sparrow's, é Pardais, e foi em Trabeca, em Cannes. Eu acho assim, uma competição, quando aparece um prêmio, não quer dizer que é o melhor filme naquela competição, mas o volume de filmes bons numa cinematografia, eu acho que o prêmio aponta. E é uma cinematografia muito interessante, você vê filmes para jovens, eles têm um trabalho muito forte de formação de público, que era algo que a gente queria abordar, e a formação de público, é ver a cultura e o cinema também como parte da educação. Porque não adianta você esperar que uma pessoa de 18 anos vai começar a ver uma cinematografia e um tipo de filme que nunca viu. Então, nos países nórdicos, tem um trabalho muito grande com formação de público, tanto que a gente está fazendo um encontro do cinema nórdico com produtores, com um painel sobre isso, formação de público, e eu acho que reflete, reflete também nos filmes, nos prêmios, tudo isso, na direção que a cinematografia do país vai. Tem uma seleção muito forte latino-americana, o cinema latino-americano está muito bem, está muito bem representado também na amostra desse ano. O filme de encerramento é um filme do Fernando Leão de Araújo, vocês lembram dele, é um filme Família, teve segunda-feira ao sol, ele vai estar presente também. O júri da amostra, acho que é um júri bem bacana, Geraldine Chaplin, o produtor Luiz Minharro, o Paulo Maclin, e o Ivens Benzergoff, que é um trilheiro, da itinerância já falamos. Tem as homenagens que a gente faz todos os anos, tem o prêmio Humanidade, vai ser para o Irmão do Homem, que é um filme belíssimo, belíssimo na amostra, no torneiro Eprante, e o Patrício Guzman, que também vocês todos já conhecem muito bem, trabalho político, humanista, os dois vão ganhar o prêmio Humanidade. E o prêmio Leão Cacoffe vai ser para o José Mugica Marins. A gente vai apresentar a trilogia, José do Caixão, no Vão Livre do Más, só dois no Vão Livre do Más, porque o último não dá, no Vão Livre, então vai fazer o chato. E também vão apresentar uma série, série da Turner, sobre a vida e o nascimento do personagem do José do Caixão. A gente vai apresentar dois capítulos copilados, e é um nascimento, é muito interessante, é o Matheus Nottinglé fazendo o José do Caixão brilhantemente, e é um nascimento do José do Caixão, a gente conhece há tanto tempo, eu não sabia como tinha surgido o personagem e tudo. e é um nascimento do que o nosso Legenda Adriana Zanotto